A CIDADE NO BRASIL 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 E a gente vai ser ação Aqui nessa nova forma Só assim você pode diminuir Pergunteir e aprimitar Nesta celebração Esta celebração é transmitida Através da vida conhecida A vida é conhecida Em digital de computadores E rádio apareceu na igreja A cor da gelade E desde já Vemos a sua atenção E a intenção da sua família Música